Amigos e amigas de Rio do Prado, aqui o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu apoio e seu voto para a vereadora Andréa de Mochila, 77-999. Vocês sabem que eu já tenho uma história de trabalho com vocês, especialmente com a agricultura familiar, desde que fui presidente da EMATEA, secretário da Agricultura de Minas e como deputado federal, aprovando leis importantes para dinamizar o nosso agro, a nossa agricultura familiar. Portanto, no dia da eleição, para a vereadora Andréa de Mochila, 77-999, para prefeito Missin, vice Helena de Vima, número 40, vamos juntos.